Olha, a gente vai conversar agora com o Fábio Luiz Franco, que é psicanalista e doutor em filosofia. Da última vez que o Fábio Luiz... Oi, Fábio, tudo bom? Tudo bem, Thalita. Boa tarde pra você, espectadores. Seja bem-vindo, boa tarde. Da última vez que o professor Fábio esteve com a gente no estúdio, era pra falar sobre necropolítica. E daí a gente resolveu trazer essa pauta aqui de volta, porque há como relacionar essa pandemia de coronavírus que o mundo enfrenta, o Brasil enfrenta, com a necropolítica de alguns governantes. E eu queria que você explicasse pra gente, professor Fábio. Então, Thalita, acho que vale a pena pra gente começar rapidamente o conceito de necropolítica que aparece em diversos autores, com diferentes nomes, mas ele ganhou mais reprodução ultimamente graças à obra do sociólogo camaroneso Chile Bembe, que tem um livro chamado justamente Necropolítica, recentemente traduzido pro português pela N-1. E pro Bembe, a necropolítica, ela é uma forma de gestão política da morte. Ou seja, o que o Mebem diagnostica nas áreas marginais do capitalismo, nas áreas periféricas do capitalismo global, é um certo tipo de política que opera não promovendo a vida ou fazendo com que a vida atinja as suas máximas potencialidades, mas, ao contrário, fazendo com que condições morfígeras se produzam naquela população e permitindo, autorizando e intervindo, muitas vezes, de maneira diretamente modificada contra setores da população. Mas, sobre a relação entre necropolítica e a atual crise do novo coronavírus, acho que é importante estar a partir do fato que a necropolítica não se dá apenas no meio da intervenção interdireta que produz a morte, mas, como eu falei e como o Bembe explicita, a necropolítica opera também produzindo a expansão de condições mortíferas, a expansão de situações que geram a morte, que favorecem a morte de alguns setores da população. Eu tenderia a pensar que a crise que nós estamos vivendo é interessante pelo fato de que ela faz com que a necropolítica saia desses setores em que ela esteve presente a maior parte do tempo e vai para o centro das sociedades, seja dos países capitalistas centrais, que seja para espaços sociais que a necropolítica não atingir nos países capitalistas periféricos. Como o Bembe aponta e como aparece também em textos de outros pesquisadores que batilham dessa perspectiva teórica do bem-vindo, a necropolítica atingiu, sobretudo, os setores sociais precarizados, ela tem um corte de raça claro nas áreas comunais, ela atinge as populações indígenas, ela atinge as populações negras, ela atinge as mulheres, ela atinge os povos tradicionais. E enquanto ela esteve nesses setores, enquanto ela esteve em comunidades locais, onde ela sempre interessa geografia global, a sociedade, em geral, encarava isso com menos estupor, com menos favor, com menos medo. A questão é que o coronavírus traz a política para o centro das nossas vidas. É interessante pensar que os principais vetores do coronavírus aqui no Brasil foram as classes mais abastadas, que viajavam para o exterior, que contaminavam e voltavam para cá. Não é à toa que as primeiras instituições no campo da educação que vão tomar medidas efetivas contra o coronavírus são as privadas que cobram mensalidades altíssimas da Zona Sul e da Zona Oeste e do São Paulo. Então, essa preocupação com a morte, o que pode se dar em larga escala, a preocupação com os impactos do cotidiano começa, no caso do Brasil, pelos setores mais abastados, exatamente àqueles que estavam muito distantes da realidade necropolítica nacional. Essa pandemia acaba aumentando também os poderes do Estado, para reprimir cidadão, já tem medida que pode prender a pessoa, no caso ela esteja circulando, contaminada, limita direitos, é claro, com essa questão do ir e vir, dos isolamentos, então dá um maior poder para o Estado. Isso pode ser muito perigoso, já que a gente tem uma tradição autoritária tão presente, pelo menos aqui no Brasil, né? Então, de fato, essa pandemia pode ser usada como uma arma por líderes autoritários? Eu acho que, certamente, sim. Há uma questão bastante interessante para observarmos, que é como que o neoliberalismo, isso é a racionalidade, a agenda econômica do capitalismo atual, nunca foi estranho ou nunca se sentiu um pouco confortável com crises globais, nas quais se chamava a intervenção de forças do Estado e se clamava por políticas de lei e ordem. Basta lembrarmos, por exemplo, que o primeiro laboratório global do neoliberalismo foi o Chile do Pinochet, isto é, durante uma ditadura caracterizada por violações de direitos humanos, prisões, desaparecimentos, etc. Depois, o laboratório neoliberal da Inglaterra de Margaret Thatcher, reprimindo a greve dos janeiros, a mesma coisa com briga nos Estados Unidos, reprimindo o movimento do setor de trabalhadores nos aeroportos, na aviação civil. Bom, então, o neoliberalismo, a reforma do capitalismo que vivemos, ela vive muito bem, e mais do que isso, ela precisa de crises globais que sejam capazes de instaurar políticas de lei e ordem necessárias para que o capitalismo alcance os seus interesses, que bom é a acumulação e a criação do capital. O que é de interessante na crise da epidemia do coronavírus é que nós estamos vendo uma dissonância entre a crise epidemiológica que acontece agora e o que os governos vêm fazendo. No sentido de que, parece que, enquanto esses momentos, a partir da década de 70, essas crises, elas justificaram intervenções autoritárias que, no final das contas, deram condições para que o capital acumulasse mais, agora nós estamos ouvindo de todos os fundadores um clamor para que o governo adote medidas sociais de proteção, etc. E, somado a isso, o governo tem utilizado esse tipo de situação para, evidentemente, fortalecer políticas de saúde social, como você falou. Então, isso está sendo, em diversos países, a gente recebe notícias disso o tempo todo, né? Contra esse inimigo invisível, há que não esteja falando em guerra total, isto é, uma guerra que mobilize diferentes setores da sociedade, ou melhor, que mobilize todos os setores da sociedade, só que, dessa vez, contra um inimigo mais insidioso, porque ele é um inimigo invisível. A gente não sabe onde ele está, a gente não sabe como ele chega até nós, a gente não sabe se ele já está em nós, sem que manifestar. Então, nós estamos face a um inimigo global invisível, de um estatuto radicalmente novo. Agora, essa guerra total, ela, e a respeito disso que eu mencionei há pouco, que parece existir uma dissonância, essa guerra total, ela está acontecendo, e cada vez mais claramente, mercado em reajudo de Europa, mas espera aí, não dá para ficar por muito tempo assim. Então, me parece que o que há de interesse nesse processo é que, ao invés dessas políticas autoritárias do Estado estarem tendo sustentação à agenda neoliberal, de abertura dos mercados, desregulação, menos Estado, etc., essa crise está fortalecendo o discurso que vai pedir mais participação do Estado, e está enfurecendo isso em fim de ser cada vez mais intenso. O mercado está dizendo, bom, mas talvez seja o caso da gente ficar tanto tempo em quarentena e coisas diferentes. Sim. Esse foi o professor Fábio Luiz Franco, psicanalista e doutor em filosofia. Agradeço demais, professora. A gente está com o tempo um pouco reduzido, senão passaria muito mais tempo conversando com você. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação, obrigado por me convidar, estou sempre disponível para participar, e agradeço também os espectadores. Obrigado.